Oi gente, gente, vou passar aqui pra fazer um vídeo rapidinho, vou falar pra vocês o seguinte, eu não tô bem de saúde, né, eu peguei essa virose que fica tossindo direto, tossindo, febre de cabeça, e aí hoje à noite era pra me fazer uma live, né, só que aí eu não vou conseguir fazer a live, então tô gravando pra esse vídeo rapidinho, esse vídeo curto, pra pedir ajuda dos amigos, né, quem puder tá rodando as minhas plays, pra me dar aquela força, que esses dias eu não vou poder fazer live. Infelizmente, a última live que eu fiz, gente, eu fiz uma live de três horas, infelizmente eu apaguei aquela live de três horas, fiquei muito triste, né, porque apareceu bastante gente e eu ia ganhar muitas horas, né, mas não sei como, sei que apaguei. E aí agora esses dias eu peguei essa virose, não vou poder fazer live, né, então sei. Tem uma amiga minha que tá me ajudando, né, minha amiga receita da Sandra Maciel, tá me dando aquela força. Meu amigo também, pescaria simples com Claudinei, também tá me dando aquela força, muito obrigado. E eu vim pedir pra vocês também que estão em casa, se puder me dar aquela força. Eu tenho que bater essas horas até dia 28 de janeiro, né. Tá faltando muito pouco, gente, muito pouco mesmo. Eu vou colocar na comunidade as horas que no momento eu estou, viu. Então gratidão pra vocês que estão me dando aquela força. Se eu não tô assistindo vocês, tenha paciência, viu, que agora eu tô dodói. Mas eu vou voltar a assistir a todos, viu. Minhas vistas tá doendo bastante. Então tá difícil, viu. Mas devagarzinho eu chego lá em você, viu. E você que tá se inscrevendo também no meu canal, tenha paciência, viu, que devagarzinho eu chego lá. Que algumas pessoas saíram, gente. Porque esses dias faltou energia aqui na minha cidade. Dois dias. E aí eu não respondi o pessoal, né. E aí o pessoal saiu. Muitos não aguardam, né. Infelizmente. Mas não é culpa minha, né. Eu faço o que posso, tá, gente. E olha que eu me dedico bastante no meu canal. Sou bem dedicada, né. Então, gente, é isso que eu tô passando pra avisar pra vocês. Que eu não tô muito bem de saúde. Eu fico tossindo o tempo todo, né. Então não tem como eu fazer live, tá bom. Então é isso, gente. Quem puder me dar aquela força, eu vou deixar aí abaixo dos vídeos. Abaixo dos vídeos, não. Abaixo aí da descrição aí embaixo. Eu vou deixar uma play. Quem puder rodar, viu. Eu agradeço muito. Gente, não precisa estar assistindo. Quando tiver limpando a casa, você coloca pra rodar. Quando for dormir, é só pra me dar aquela força, tá bom. Peço a ajuda dos meus amigãos fiéis aí, viu, gente. Breve estarei de volta. Tô com a voz muito ruim. Ainda bem que não tô se, viu. Tchau, gente. Muito obrigada, viu. Até os próximos vídeos. Tchau.